Esses dias eu entrevistei o Fernando Pras, e aí eu perguntei, porque ele era o goleiro do Vasco. Sim. Então ele viu a jogada de trás. E aí ele ficou puto, ele respondeu assim, Duda, eu odeio quando alguém diz que o Diego Souza perdeu aquele gol. O Cássio defendeu, cara, a defesa é dificílima, não sei o que, e eu vi, é muito difícil. Alessandro, jogou em cima do Diego, olha a chance do gol, é a chance mais clara, ficou na cara do Cássio e bateu! Pra fora! A arrancada do Diego, um desvio do Cássio e a bola vai pra fora. Foi a bola do jogo até agora. Como é que é a perspectiva do Cássio, em primeira pessoa do Diego Souza vindo? O que que tu te recorda? Cara, o Diego, ele, a bola estoura, eu tava quase, eu tava um pouco fora da área. Naquela época ainda o goleiro jogava mais atrás, antigamente. O goleiro tem que ser livre hoje no futebol moderno. Mas aí eu tava ali, acho, na frente da área grande e, cara, e a gente, o Tite é um cara muito organizado. E a gente não tinha noção que não tinha ninguém sobrando. E o Alessandro vai, chuta e a bola sobe pro Diego. Primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, eu vou sair, é muito rápido, eu tenho a noção, cara, eu acho que sair não dá. Aí, cara, eu tentei, eu vi um pouco pra trás e tentei olhar pros dois lados pra ver onde eu tava. E, cara, você, só que assim, eu confesso, os corintianos, o pessoal fala, cara, foi uma eternidade pra nós. Cara, eu vendo do vídeo e depois o reprise, parece que foi uma eternidade, mas pra nós que estamos lá dentro do campo é muito rápido. Aí ele veio, eu tentei posicionar, olhei pra um lado, pra outro posicionar e quando eu vi ele já tava em cima, aí eu esperei. Aí ele, quando ele definiu, eu consegui usar meu tamanho, que foi muito importante, explosão e consegui desviar. E como a gente jogava no Pacaembu, que é um campo muito bom também, eu desviei e tava molhado e ela deslizou no toque que eu dei, ela deu força na bola e ela saiu do rumo do gol, porque eu consegui tocar, foi na ponta dos dedos mesmo. O enquadramento do Diego te mostrou que ele ia dar pra um lado? Não, eu não consegui perceber isso, sabe? Eu não consegui perceber qual lado, até porque o Diego é um cara que, pô, eu joguei com ele no Grêmio, quando tava indo embora, um cara que tem muita qualidade, assim, de definição, um cara forte. Pra ver o que ele faz hoje em dia também. É, e aí ele é um cara que, cara, eu vou esperar, eu vou esperar esse cara chutar, e quando eu chutar eu vou explodir, eu vou tentar defender, e foi o que aconteceu, não tinha muito o que... Porque em pênaltis, né, às vezes o enquadramento pro goleiro é o... Ah, hoje em dia um pênalti, em coisa, tu estuda muito, hoje tu consegue estudar até passar do jeito que ele vai pra batida da bola, se tu pega um cara que tem muitas características, tu consegue estudar pra defender. Essa defesa, ela foi mais difícil que a defesa no Mundial, Mouzes, né, que bate, que tu vai no ângulo com uma coisa e na Corinthians. Qual foi a defesa que tu... Qual foi a maior defesa do Cássio no Corinthians? Ah, eu acho, assim, sempre falo, espero que eu possa ajudar o Corinthians muitas mais vezes aí. Ainda tu vai vir. É, mas assim, eu acho que quando se falar de Cássio lá no futuro, quando eu me aposentar e tal, acho que os caras vão sempre lembrar dessa defesa do Diego Souza. Do Diego Souza, né. É, porque foi importante e ajudou também, porque na época ainda tinha o gol qualificado da Libertadores, se nós tomassem o gol, dificilmente a gente conseguiu, tinha o Vasco, que era muito bom também. Muito bom. Com qualidade, tinha o Praz, tinha o Diego, uma série de jogadores assim que... Que em 2011 eles brigaram até o final pelos brasileiros, né. Isso. E aí eu acho que se nós tomássemos o gol e por tudo que representava o tanto que a torcida do Corinthians queria esse título, cara, foi... eu acho que essa defesa vai sempre ficar marcada. Acho que a defesa, então, elegemos a defesa, elegemos a defesa, né, do Diego Souza e é mérito do Cássio, diga-se de passagem. Não é erro do Diego. Porque ele define, né. Sim, ele chuta e eu consigo defender no limite ali e evitar o gol. Não é erro.